Nós viemos precisamente hoje aqui ao Ministério entregar um pedido de reunião para iniciar um novo processo negocial com a vista da reposição da paridade entre a carreira de enfermagem e os técnicos superiores da administração pública. E com este objetivo vamos realizar uma greve a 22 e 23 de novembro, sendo certo que caso o Ministério não abra este processo negocial, outras formas de luta se irão desenvolver, incluindo naturalmente greves. Além disto, nós vamos começar uma greve amanhã, também por isto, mas e ainda porque o Ministério da Saúde, e isso valorizamos, a contagem de pontos aos sítios e aos colegas que foram reposicionados, o Ministério da Saúde continua a não assumir claramente o pagamento de retroativos desde 2018 e a não corrigir as instituições relativas. E portanto, não há qualquer justificação para que o Ministério não assuma claramente e isto, o pagamento dos devidos retroativos de janeiro de 2018 e a correção das justiças e não há qualquer justificação para que o Governo e o Ministério da Saúde discriminem negativamente os enfermeiros, isto é, discriminem no sentido do seu salário, voltar de novo, como aconteceu antes de 1991, os licenciados em enfermagem terem um valor económico do seu trabalho, terem uma remuneração inferior aos outros licenciados da administração pública. São greves que, portanto, das 8h da manhã até às 24h, portanto, abrangem o conjunto dos turnos. Para esta greve, enfim, naturalmente iremos assegurar os serviços mínimos que estaremos tão definidos e o que esperamos é que, de facto, os enfermeiros manifestem o seu sentimento de injustiça que sentem face a estas não clarificações, às não resoluções, a esta discriminação por parte do Ministério da Saúde. Importa referir que o Ministério da Saúde discrimina em relação à contagem de pontos os enfermeiros face ao restante de estabilidade da administração pública, porque os restantes de estabilidade da administração pública foram posicionados e foram recebendo desde janeiro de 2018. O Ministério da Saúde atrasou 4 anos esta contagem de pontos e agora diz que é por sempre um dinheiro que não pode pagar desde 2018. Por outro lado, o Ministério da Saúde penaliza os enfermeiros com mais anos de serviço e com melhores qualificações, porque os enfermeiros que adquiriram especialidade, promoveram concursos superiores de especialistas, jefe e supervisor e até que assumiram responsabilidades de formação e que foram previstos também graduados, esses enfermeiros são penalizados na contagem de pontos.